Então vamos começar agora nessa final, é final e o nome já disse que vai ser fatal Cê sabe né parceiro mano, a rima bate, a gente já chega super zero É um batalho, cê sabe né parceiro, aqui é o Magux Eu chego tipo isso também, ah, é calma here Eu chego tipo o rap que ele é porra, fica bem Mas na cabeça mano, então pode falar, pode Fica me enriquecer, é calma, é calma errada, sua cara Aí moleque, cê não aguenta comigo não Cê falou que afinal eu sou um peixe aqui com um bonde, porque isso é final Porra, você chegou longe demais, tá ligado Mano, cê é ruim, por isso que eu chego, cê é ruim Não é bom o meu parceiro, não faço o meu legado É calma, 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 é o errado Tá ligado, aí um peixe, pega só com o pau Tá correto, a primeira deu errado, a segunda vai dar certo Porque se eu sou, mano, eu vou falar Aqui é jank então amanhã claro, não vai falhar Segunda vez, não parceiro, você se deu mal Na próxima vez, chega no plano espiritual Na boa, meu parceiro é diário, mas não é sorte Não vai ter segunda vez, porque eu já causo a sua morte A minha morte não, isso não vai rolar Tô no espiritual, eu já tô, só voltei pra te matar Isso é punch, é card, punch, o crazy é gastação É punch, punch Demorou, meu parceiro, então o raciocu está de volta Como o seu reencarna, o senhor é a cena de Jesus Na boa, meu parceiro, aqui o verso é rico Você não vai reencarnar, mas eu que tenho a força dos espíritos Tá ligado, aí o crazy chegar Aqui tem caô, é claro que eu não sou Jesus Mas eu sou um seguidor, então eu vou Cê tá ligado, ele reencarna Aí, mano, você vai morrer na fata Aí, mano, você vai morrer na fata